Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley e estou iniciando mais um vídeo novo para você. E esse vídeo é para você que está doido querendo começar a entrar na área do GES 3D e tirar sua graninha extra. Beleza? Então antes de começar o vídeo, dê dando like, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com seus amigos e se embora para o vídeo galera. O vídeo de hoje é para você que está doido querendo entrar na área do GES 3D, está sem lindim, está desempregado, é isso mesmo, e também está doido querendo decorar uma parede na sua casa ou até mesmo está aí vendendo suas placas de gesso, entrando na área do GES 3D, está decorando a casa dos outros e puxando uma graninha extra para a sua casa. Então pessoal, para você começar nesse ramo galera, a primeira coisa que você tem que fazer, valorizar o seu trabalho, é isso mesmo, goste de você, valorize você, você se valorizando, com certeza você vai ser reconhecido e você vai crescer na vida, tá? Pega essa dica aí de Wesley para você e também para você começar na área do GES 3D, você não precisa ter dinheiro, porque quando eu comecei, eu comecei com uma forma só, na verdade foi um kit, tá pessoal? Um kit, e na época eu comprei até a de plástico, remexe de EVA, né? Então eu fiz uma placa, decorei minha casa, o pessoal chegou e gostou, viu? Então aí já começou a divulgar, né? Com as outras pessoas e assim vai. Então você não precisa ter muito dinheiro para você começar a fabricar suas placas de GES 3D. Vamos supor, você quer começar a fabricar suas placas, você quer fazer pouca coisa só na sua casa, e você está com pouco dinheiro, então vai, compra um kit de uma forma de ABS, né? Aí tem gente que fala, ah Wesley, eu não gosto de trabalhar com forma de ABS, né? Que é muito difícil, eu acho muito difícil, né? Na verdade não é difícil, o negócio é prática, né? Então, já que você não gosta, nós temos duas opções para você, compre a sua forma de silicone, então, porque com ela também você vai estar fazendo bastante placas. E o que acontece? Você com a forma de ABS, você também pode estar fabricando as suas placas, faça sua amostra para você estar mostrando as pessoas, você pode estar decorando uma parede da sua casa, tirando foto, enviando no grupo com seus amigos e mostrando as outras pessoas, que se as pessoas gostarem do seu acabamento, elas mesmo vão te chamar para decorar a casa delas. Então, pessoal, você não precisa ter muitas, muitas formas para você estar começando, você precisa de uma, uma. E com certeza você comprando uma ou um kit, pode ter certeza do que eu estou falando com você, quando você menos esperar, você já vai estar com bastante forma, com um modelo diferente. Porque a área do gesso 3D, quem entrou nela, quem está nessa área, sabe o que eu estou falando, que o lucro, sabe que o lucro é muito bom, se não fosse bom, ninguém entrava. Então, é uma área que está crescendo muito, está crescendo bastante e tem muita gente aí, tem muita gente entrando nessa área e tem muita gente que me agradece, porque está tirando sustento da sua casa, já decorou bastante casa e também está sendo reconhecido e já está comprando as suas coisinhas. Isso é muito importante, é gratificante demais para mim, quando eu recebo o elogio das pessoas falando, Wesley, graças a Deus, estou vendendo bastante, estou aprendendo muito com o seu vídeo. E sabendo disso também, pessoal, não é só meus vídeos que tem aqui, você sabe também que a gente tem um curso aí também, que tem muita gente, ah, Wesley, não aguenta com as propagandas no YouTube, é chato. Então, já que você quer mesmo entrar e também você está com a graninha aí, você pode estar comprando o nosso curso aí também, que aí você vai evitar aquelas propagandas e o curso e os vídeos você pode assistir quantas vezes você quiser, pode repetir, e são bem detalhadas as explicações. Então, eu creio que também vocês pegam muitas dicas aí no YouTube que eu passo para vocês, então quero que vocês pegam essa dica. E depois que você fazer, você pode estar fazendo as mostras, como vou mostrar para vocês aqui, algumas mostras minhas, está vendo aqui? Você pode estar fazendo as mostras, essas são só algumas que tem aqui, está vendo aí? E você pode estar colocando a sua parede, né? As mostras para os pessoal, que você fazendo assim, os pessoal vai chegar e vai ver que você tem aí uma amostra para eles, entendeu? O bom mesmo é a parede, se você tiver a parede, aí fica top, tá galera? Gostou da dica aí? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado dessa dica, se você gostou dessa dica, não esquece de compartilhar, galera, compartilha aí os vídeos para ajudar o crescimento do canal, e em breve vou estar fazendo vídeo top para vocês aí, estou preparando um vídeo bem legal para vocês, beleza? Abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu galera!